Questão de número 1, Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, analista, direito, FCC 2016. A Constituição Federal dispõe que o sufragio universal, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos que evidenciam o exercício. Letra A, da cidadania, letra B, da democracia, letra C, da soberania popular, letra D, da dignidade da pessoa humana e letra E, do pluralismo político. Você ficaria em dúvida aqui entre marcar cidadania, afinal de contas, nós estamos no exercício da cidadania quando votamos, quando participamos de um plebiscito, de um referendo ou até mesmo no âmbito da iniciativa popular. Você poderia também ficar em dúvida com relação à democracia, tá? Mas a resposta mais correta aqui é o exercício da soberania popular. Por quê, professor? Ora, por uma questão simples. Parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E onde que estão esses termos da Constituição? No caput do artigo 14. A redação aqui, ó, é exatamente o caput do artigo 14 da Constituição. Vejam só. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Então eu estou falando da soberania popular. A soberania popular será exercida através do sufrágio universal, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. Ou seja, realmente são instrumentos para que evidenciam o exercício da soberania popular, ok? Não que estivesse incorreto, tá? Marcar cidadania, marcar democracia, uma forma de participação direta do cidadão brasileiro na nossa democracia. Mas qual é a afirmativa mais correta? A afirmativa mais correta é, sem dúvida alguma, a letra c. É uma questão textual. É uma questão referente ao artigo 14, ao caput do artigo 14 da Constituição. Então, questão de número 1, a resposta realmente letra c, ok? Com isso, finalizamos a primeira questão. No nosso próximo vídeo, a questão de número 2.